O que e como eu aprendi a cozinhar foi com quem adivinha? A mamãe. A mamãe francesa e na França todas as mães, a maioria das mães cozinham super bem. Também aprendeu pela mãe, minha avó cozinhava super bem. E na França você tem muito isso, todo fim de semana, todo domingo, todo sábado você tem você tem um almoço que começa meio-dia e às vezes acaba às cinco da tarde. Então eu presenciei isso muito na minha infância, fiquei muito perto da minha mãe junto à cozinha. Eu olhava, mãe eu vou te ajudar, vou descascar a cebola, descascar o ar. Eu e meus irmãos também, tudo na família. E aí peguei gosto da comida e ela me ensinou várias receitas. receitas clássicas, francesas. Tipo cocóvin, blanquete de vô, estaco poivre, couscous marroquino, que não é francês, mas é um prato nacional lá na França, que é muito bom. E eu aprendi tudo isso e eu estou fazendo isso aqui no restaurante, estou aplicando tudo que ela me ensinou. Você fica muito tempo na mesa, você conversa, você fala, não tem televisão, não tinha iPhone, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Você conversa muito sobre tudo, sobre política que aí sempre dá uma briga, política, mas de boa, né? Na França a gente é muito politizado, né? Você fala sobre receita e eu lembro muito meu pai no domingo de manhã, ele sempre colocava música. Ele tinha um revox, que eram uns rolos grandes, que duravam horas e passavam do clássico, do jazz, de música pop e tudo. E durante o almoço, a gente, tem gente que não gosta, mas a gente sempre almoçou com fundo musical. E meu pai adorava jazz, nunca estudou, mas tocava. E então é isso, eu acho muito bom estar numa mesa reunida para falar de tudo, ao vivo assim, de tudo e comendo bem. Eu acho ótimo. Com meus filhos, nossa, a gente fazia uns piqueniques pesados, com muita comida. Muito vinha, a gente leva aquela toalha xadrez, sabe? Vermelho e branca, põe no chão, leva, não leva copo de plástico, leva taça para vinho, copo de verdade, talheres e tudo, as crianças, o cachorro, vai todo mundo. É uma paixão, né? Eu acho que é uma arte e você se dedicando a cozinhar, você põe tudo sua paixão, de certa forma é um amor mesmo. Você põe amor, você fala sempre que a comida da vovó é muito gostosa, porque ela põe todo o amor dela junto na cozinha, na preparação. Você tem que fazer as coisas gostando na cozinha, sabe? Porque você imagina que o, pode ser Irlanda, mas você fala o prato não tá tão legal porque a pessoa não preparou com amor. A Cidade Mil